Capítulo 8 Da Emancipação da Alma O sono e os sonhos O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, relaxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o. Tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente. Tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É, em geral, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabês responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente, depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão enquanto dormem ou a mundos inferiores à terra onde os chamam velhas afeições ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração, aquelas com quem acaba de passar oito ou nove horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecêmo-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que tendo de estar em contato com o vício pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que havês visto enquanto dormies? É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta a sua partida ou no seu regresso. Acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentre em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais. Do contrário, cairias em contradições e em erros funestos à vossa fé. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os pseudos adivinhos, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? O que são essas aparições se não as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava. Foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que por consequência nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. Donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que em verdade cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuir, diz, de acordo com o que desejais, a pessoas que conhecês ou que se deu ou se está dando em outras existências. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja a prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. é quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. O que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Dá-se também que durante o sono ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória apesar dos esforços que façamos para retê-las. Donde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que emancipado goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. De que servem essas ideias e esses conselhos desde que pelo esquecer não os podemos aproveitar? Essas ideias em regra mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unida ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas prevêem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode. Pois que o espírito se acha preso ao corpo com o balão cativo ao poste. Assim, como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. do espírito. Do espírito